Olá, meus amigos! Então a todos, muito boa tarde! Ou então, bonjour, ça va bien? Sim ou não? Então estamos aqui com a nossa amiga Carlinha, prima Carlinha também, não é? É! Onde é que nós estamos? Conta-nos lá. Estamos aqui em frente ao Château de Chantilly. Que chique! Temos aqui um lago gelado, a vista é maravilhosa, está muita neve aqui por todo lado. Nós agora estamos a gravar com um tripé, não dá muito para ver, mas a seguir vou partilhar algumas fotos que vocês já podem acompanhar melhor. Entretanto, estamos aqui e agora vamos cantar umas musiquinhas, pode ser? Uau! Uma musiquinha que o pessoal aqui gosta muito. É uma música alentejana. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Tu dizes lá no teu quintal que tens um limoeiro, é verdade ou não? Tenho, tenho. Vamos lá! Uau! 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 Eu em troca rego todas as manhãs Eu em troca rego todas as manhãs Isto é, se não chover o banheiro Junto ao canteiro da hortelã Tenho no quintal o limoenho Esse limoenho dá-me sobra Ouve-se as prezes e os lamentos Ah, não tem certeza Atendendo nesses momentos Não é que é? A minha no quintal o limoenho Junto ao canteiro da hortelã Ele dá-lhe o início do mar e o tempo Eu em troca rego todas as manhãs Eu em troca rego todas as manhãs Isto é, se não chover o banheiro Junto ao canteiro da hortelã Tenho no quintal o limoenho Junto ao canteiro da hortelã Tenho no quintal o limoenho Junto ao canteiro da hortelã Tenho no quintal o limoenho Uau! Então, cantam-me lá, Cardinha Como é que é ser imigrante Estar aqui neste país Que é um país bem bonito A França é muito bonita Mas é muito diferente do nosso Portugal, não é? É bonito, mas Portugal é... Não é igual Não é igual Não é igual É assim, ser imigrante é um bocadinho duro Quando a gente vira as costas aos nossos, não é? A gente chega aqui, há uns dias aí para se remeter É um bocado... Difícil Difícil Mas pronto, olha, a gente agora está habituado Já estás cá a viver há quantos anos? Vai... Fazer 25 anos 25 anos? Sim, eu vivo aqui Ibarixo Mas tu só tens 24? Como é que isso é possível? Ai, não sei... Não sei... É 24 mais IV? Mais IV? Ah, é isso mesmo... Pois é... Mas tu gostas muito do bailarico, não é verdade? Gosto, adoro Tu e o nosso amigo Gil, querido Eu adoro dançar Até e se fôssemos virar? Vamo lá Vamos virar Bora! Vão! 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 Vídeo! Mais uma! Vídeo! 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 Olhem! É verdade! Então mas olhem lá! Ó Carlinha! Mas também foi aqui, foi na França ou foi em Portugal? O quê? Encontraste a Gila? Ah não, não, não! Foi em Portugal! Foi em Portugal! Mas já casaram cá? Ou lá? Casaram lá mas... Mas sempre viveram cá, não é? Sim, sim! Praticamente! E qual é a música dele? É o Doce Desejo? Ele gosta de todas, mas Doce Desejo eu acho que ele vai gostar! Então vamos lá dedicar uma musiquinha ao Gila! Vá lá! Vá lá! Tá no cheito de olhar, dá-nos um beijo Na expressão do sorriso, está o meu paraíso, o meu doce e desejo. Está no cheiro da flor, estampado na cara. Está na força do amor, na beleza da dor, da força e não para. A carlinha já vai dar autógrafo inteiro. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só te gosta pra mim. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Na expressão do sorriso, está o meu paraíso, o meu doce e desejo. Está no cheiro da flor, estampado na cara. Vamos lá! 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 Nascar mais fossem! Obrigado por estes fenômenes magníficos! Agora vamos dar um passeio por aqui. Ali temos o Museu do Cavalo também, mais à frente. Aqui temos um lindo castelo, que tem um lago gelado. Está gelado! Muito gelado! Nós também já estamos um bocadinho gelados. Então vá! Tchau! Bye-bye-lho! Bye!